Fátima Bernardes fugiu de casa Fátima Bernardes mandou um beijo Fátima Bernardes foi baleada Fátima Bernardes chupando o dedo Glória a Maria! Glória a Maria! Glória a Maria! Glória a Maria! Fátima Bernardes pra presidente Fátima Bernardes encarnioso Fátima Bernardes tem corrimento Fátima Bernardes com William Potter Glória a Maria! Glória a Maria! Glória a Maria, Glória a Maria Fátima Bernardes investe tudo Fátima Bernardes com arroz lagrega Fátima Bernardes é vagabunda Fátima Bernardes em caderneta Glória a Maria, Glória a Maria Glória a Maria, Glória a Maria Fátima Bernardes cheirando cola Fátima Bernardes com arpica dura Fátima Bernardes experiência Fátima Bernardes campeã cultura Glória a Maria, Glória a Maria 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 Glória a Maria Glória a Maria, 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 Glória a Maria Obrigado.